Deixa eu te contar, parei em seu olhar, pequena Vem, vou te mostrar, a lua, o céu e o mar, de estrelas Ela é a melhor que existe, deixa belo que era triste Toda linda ninguém resiste, traz em si a calma Teu sorriso é paz, leveza, ama as flores e a natureza Mas de toda maior beleza, traz na alma Deixa eu te contar, parei em seu olhar, pequena Vem, vou te mostrar, a lua, o céu e o mar, de estrelas Ela é a melhor que existe, deixa belo que era triste Toda linda ninguém resiste, traz em si a calma Teu sorriso é paz, leveza, ama as flores e a natureza Mas de toda maior beleza, traz na alma Deixa eu te contar, parei em seu olhar, pequena Vem, vou te mostrar, a lua, o céu e o mar, de estrelas Deixa eu te contar, parei em seu olhar, pequena Vem, vou te mostrar, a lua, o céu e o mar, de estrelas Pequena, pequena Pequena, pequena Deixa eu te contar, pequena Vem, vou te mostrar, pequena, pequena A lua, o céu e o mar, pequena 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 Tchau.